A gente sabe que esse tipo de pinduricalho não serve, na verdade, para pagar isso que eles dizem, né? Não é para pagar o que o nome diz. É uma justificativa para trazer um aumento de salário que normalmente não é permitido dentro das resoluções e tudo mais. Mas como estava dizendo o Megali e a Sheila, vem cá, por que para outras categorias não se inventa esse tipo de pinduricalho? Porque é tanta gente precisando e precisando mesmo para se livrar, como disse o Megali, de dívidas, de coisa do dia a dia, de situações cotidianas, para conseguir dar entrada num apartamento. É tão difícil. Por que não há pinduricalho? Já que há para uns, por que não há para outros, né? Se a coisa é para ser igualitária ali, então que haja pinduricalho para todo mundo. Então não tem que haver pinduricalho para ninguém. É uma excrescência. É uma excrescência. Eu concordo aqui com vários ouvintes que estão se manifestando. Estão pé da vida e com toda razão, né? Fala em frente aqui. Peraí, peraí, diga. Ah, diga, Pabllo, perdão. A decisão do CNJ, como era uma reclamação do TJ Gaúcho, do Rio Grande do Sul, diz que para os juízes gaúchos o pagamento será retroativo à data em que o benefício começou a valer para os servidores. Então começou a valer em 2006. Em tese seria isso, retroativo a 2006. Ou seja, sim, vai entrar dinheiro na conta desses magistrados. Vamos enviar um e-mail para o CNJ e tirar todos os esclarecimentos. A guisa de garantir a creche do Janjão, que hoje está com 22 anos e faz faculdade de economia. Seria essa a decisão do CNJ. Tá bom. Obrigado, Pabllo.